E aí, Fernanda, estamos aqui na Queda Livre, essa galera toda aqui, ó. Quem é essa, galera? Apresenta um por um, hein? Meu namorado, meu tio, minha sogra e minha cunhada, minha amiga. Legal, é, sua namorada, né? Dá um beijo, então, vai. Dá um beijo, porque vai que acaba a bateria da filmadora. Calma, galera, que eu fiz isso. E aí, tá com medinho? Mostra a mão. Mentirosa, mais ou menos. Quero ver. Vamos ver se você vai ser aprovada? Se for, você sobe, beleza? Então, vamos nessa. Chega mais aqui, ó. E aí, vamos nessa? Bora. Bora. Achei que fosse a hélice, não, olha lá. É, espera aí. Para na voz e dá um calcinho com a câmera. Bora, meu Deus. Para na voz e dá um calcinho com a câmera. Vamos nessa? Vamos. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL